Coisa de uma semana atrás, nós tivemos as eleições municipais no Brasil todo. Dessa vez, a gente não escutou muito barulho, muita polêmica sobre as urnas, tal como dois anos atrás. Não sei se porque muitos dos que falavam mal das urnas na última eleição, dessa vez, estavam como candidatos e sendo eleitos por essas mesmas urnas. Então, parece que esse ano tudo funciona muito bem. Independente das análises políticas, vamos fazer o que a gente gosta de fazer aqui nesse canal, que é analisar os dados. Tal como dois anos atrás, vamos baixar os dados do TSE e vamos analisar isso usando um pouquinho de Python em um Jupyter Notebook. Eu sou o professor Carlos Gromano, você está no canal do SparLab e vamos aos dados. Pessoal, aqui eu já estou no portal de dados abertos do TSE, mesmo lugar onde a gente baixou os dados das outras vezes. Entrei na página inicial aqui para mostrar para vocês. É lógico que vou deixar o link aí embaixo, como sempre. Mas é bem simples, dadosabertos.tse.jus.br fácil de chegar lá. Também só jogar no Google, dados abertos, TSE, que você encontra. E eu vou ver aqui em conjuntos de dados, que a gente vai ver os conjuntos que já existem para a eleição desse ano. Deixa eu ver aqui a tela, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então, para 2024, a gente tem os logs das urnas, as correspondências das urnas, esperadas e efetivadas, de candidatos e coisas assim, eu não entendo bem esse arquivo aqui. Os boletins de urna e os arquivos transmitidos para a totalização. E, além disso, uma aba de resultados 2024. Eu trouxe aqui para mostrar, para a gente ver o que é que tem de dado disponível. Na última eleição de presidente, eu fiz três vídeos. Um com o histórico da totalização, depois um de mapa, depois um de boletim de urna. Se a gente ver aqui em resultados, a gente tem vários arquivos disponíveis, votação por município e zona, partido em nome, partido, detalhe da apuração, detalhe da apuração por sessão. Esses aqui, eles trazem os totais dos votos por município e zona e depois aqui, relatórios. Esses aqui, eles vão te levar para arquivos zip, que são tanto quanto grandes, dependendo do seu estado. Eu baixei aqui para o estado de São Paulo, era grandinho, e não tinha algo que fosse muito útil para a gente, para esse tipo de vídeo aqui. Porque ele traz os relatórios em PDF de cada urna, de cada sessão. É uma coisa bem, assim, grande, que não é o tipo de dado que a gente quer analisar. Infelizmente, esse ano ainda, pelo menos, não entrou o dado do histórico, que é aquele que faz aquele gráfico bonitinho, igual a gente vê na mídia, na imprensa, que você vê a votação no tempo e aí quando um candidato passa no outro, coisa assim. Não sei por que não entrou ainda, é uma pena, eu gostaria de colocar isso esse ano, mas não vai dar. Então, eu vou voltar aqui e vou vir em boletim de urna. Na última eleição eu fiz, primeiro eu fiz o da totalização, depois eu fiz o do boletim de urna, porque tinha aquela polêmica de modelo de urna, de coisa assim. E eu achei que com esse tipo de dado aqui dá para fazer um vídeo bacana para vocês. Então, a gente tem por estado, claro, eu peguei os do estado de São Paulo já e descompactei. Os arquivos também são um pouquinho grandes, então eu deixei o meu aqui até no desktop, ele dá uns 400 MB, eu acho, o arquivo de São Paulo. E a gente vai usar eles. Agora eu vou mudar já para o meu Jupyter Notebook. Dessa vez eu não vou rodar o notebook no navegador de internet, tal como eu fiz das outras vezes. Eu vou usar um ambiente de desenvolvimento chamado Spyder, que é um ambiente feito para Python, código aberto, gratuito, tem para todas as plataformas. Vou deixar o link aí embaixo também. E ele permite que você também trabalhe com notebooks do Jupyter, se você instalar um pluginzinho nele. Eu deixei aqui já direto o nosso notebook. O visual normal desse programa não é assim, ele normalmente tem um painel cortado aqui no meio para o código, outro para o terminal, outro para os outputs gráficos, coisa assim. Mas como a gente vai estar no notebook, eu deixei a coisa mais simples para a gente. Então vamos lá, liguei uma bolinha amarela aqui para facilitar a nossa vida. Então a gente vai ver os dados, essa célula aqui eu não vou rodar, porque ele funciona mais no navegador. A gente já viu, ele expande as células para ficar na largura do navegador, que às vezes é legal. E vamos começar aqui então importando as nossas bibliotecas. Isso aqui é o mesmo que a gente fez das outras vezes. A gente importa o pandas, o geopandas para fazer mapa e o matplotlib para fazer os gráficos. E eu também vou importar isso aqui um pouquinho diferente da outra vez. Acho que é o modo da biblioteca SciPy, que é o convex row. Isso a gente vai ver lá no final. Vou determinar aqui o nosso separador dos arquivos decimais. Eles são arquivos texto, ASCII, separado por ponto e vírgula. Então já vou deixar aqui que o separador é ponto e vírgula. Os decimais são separados por vírgula e a codificação de caracteres é latim 1, que é para ver os acentos da maneira correta. Deixei meu arquivo aqui no desktop e a gente lê ele direto. Eu vou ler ele como, vou dar o nome de DFBU, de boletim de urna. E a gente vê que ele tem, se a gente roda isso, né? Eu já rodei o notebook inteiro aqui para garantir que está tudo funcionando. A gente vê que ele tem, vamos quebrar em três aqui, nove milhões, quase nove milhões e meio de linhas. Então é um arquivo bem grande, né? Lógico que a gente não vai trabalhar com tudo isso. E se a gente for dar uma olhadinha no começo dele, né? Vou chamar o head aqui do nosso data frame agora. Isso já está como um data frame do Pandas. Então a gente vê as colunas e eu deixei só o comecinho aqui. Então tem a data de geração do arquivo, tudo no mesmo dia, na mesma hora, né? Porque isso é quando isso foi gerado lá no sistema do TSE. E aí a gente tem um monte de coisa que não vai ser exatamente importante para a gente, né? Se é eleição dinária, número do turno. A gente tem os municípios, as zonas e as sessões eleitorais, número do local de votação, cargos, né? Então tem vereador e prefeito e todos os candidatos, o número do partido, o número dos votáveis, a quantidade de abstenções. Isso é por urna, ou seja, por sessão eleitoral, certo? A gente tem a divisão das nossas áreas de votação em zonas eleitorais, que pegam áreas bem grandes. E dentro dessas zonas a gente tem vários locais de votação, as escolas, coisas assim. E em cada local de votação você tem várias sessões eleitorais, que são as urnas. Então para dar uma olhada aqui eu criei uma lista das colunas do data frame, né? Que são essas colunas aqui, que a gente tem o nome de todas as colunas, que vai ser importante para a gente usar depois para ver, porque a gente vai filtrar esse data frame e separar só aquilo que a gente quer. Vamos começar filtrando aqui pelo município de São Paulo. Então para dar uma olhada na lista, então eu chamo aqui, eu quero ver quais são os municípios que tem dentro daquele data frame. Eu vou usar aqui, né? Vou chamar o data frame, a coluna NM município e vou pedir os valores únicos, né? Para ele separar ali, porque tem todas as duplicações ali de várias sessões e zonas dentro de um mesmo município. E eu coloco isso como uma lista, porque se eu só gero os valores únicos, nem sempre ele imprime isso para a gente. Então eu coloco isso como uma lista e aí ele imprime. A gente vê os nomes dos municípios e a gente quer que São Paulo tenha acento, tem um tio no ar. Tem espaço, então a gente tem que usar exatamente essa mesma forma na hora de filtrar, senão ele não acha. Então descendo aqui um pouco mais, eu defino uma variável município como São Paulo, coloquei e colei dali para ficar certinho. E eu faço uma busca dentro do data frame. Então eu pego aqui, ó, o DF, né? O nosso data frame, boletim de urna. A coluna município igual a variável mun, que era aqui São Paulo. Coluna município igual a município de São Paulo. E eu faço a seleção dentro do próprio data frame, né? Essa construção que eu chamo ele, colchetes e ele mesmo dentro para fazer uma seleção dentro dele. E aí eu fiz uma cópia para poder, depois, se eu quisesse, eu posso liberar isso da memória. E eu vou jogar isso em uma outra variável, que é o data frame, boletim de urna, São Paulo. Para a gente ver agora, então, o comprimento do data frame, quantas linhas ele tem. Esse aqui tem 2 milhões e 600 linhas. Então a gente estava com 9 milhões e meio, caiu para 2 milhões e 600. E aqui são as mesmas colunas, é claro, porque a gente só fez uma seleção pelas linhas que tinham essa condição aqui. Onde o município era igual a São Paulo. Descendo aqui, a gente vai fazer mais uma nova seleção agora para tirar os cargos de vereador. Porque eu quero olhar nesse vídeo só prefeito. Se você quer olhar vereador, você pode inverter as coisas aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu estou olhando a coluna cargo pergunta, vendo os valores únicos, e eu vejo que tem só duas opções, vereador e prefeito. Então eu vou criar uma variável prefeito e fazer a mesma construção anterior, fazer a seleção no data frame. Só que agora eu estou olhando para a coluna cargo pergunta, onde ela é igual a string prefeito. Passo mais uma cópia e chamei isso de data frame, boletim de urna, São Paulo, pref. Eu vou aumentando o nome das variáveis, assim vai ficando uma coisa longa, mas pelo menos a gente sabe de onde veio. Não é um nome maluco ainda. E se a gente olhar quantas linhas tem, então agora nós temos 218 mil linhas. Então, 218 mil urnas, se não me engano. Aí agora, então a gente tem uma tabela que é nesse formato aqui, só com os dados de prefeito, de votação para prefeito. Do jeito que ela está assim, não é tão simples da gente fazer as análises, porque os dados estão em linhas. Aí você tem lá a linha de um candidato, a linha do outro, a linha do outro para cada sessão, para cada zona eleitoral. Isso fica um pouco bagunçado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa coluna, essa tabela, selecionando algumas informações. Eu vou fazer um pivô dessa tabela. O que é que eu faço aqui, então? Aqui, o pivô da tabela. Primeiro, eu tentei fazer, assim como na eleição passada, o pivô pelo número da sessão. Então, selecionando o número da sessão para que ele vire o índice da nova tabela. Então, eu fiz aqui, chamei o data frame de prefeito, só com o prefeito, onde o índice era o número da sessão e onde os valores que eu queria eram da quantidade de votos e as colunas selecionadas do nome do votável. E aqui, quando a gente faz esse pivô, ele pede uma função de agregação. Como eu não quero agregar, eu não quero somar os votos, eu não quero mudar os valores, eu uso o min. Então, ele vai pegar o valor mínimo. Ele não vai separar o valor máximo e aí dá certo. E o fio velho é onde ele não encontra nada, ele põe como zero. Mas essa construção aqui não funciona muito, porque como eu deixei escrito para vocês, o número da sessão tem números que batem também com de zonas eleitorais. Então, não dá muito certo, ele vai ter uma duplicação estranha, 1057 linhas. Então, aí eu faço o quê? Depois de um pouquinho de teste, eu fiz uma coluna nova com um identificador que seja realmente único. E aí eu criei esse identificador como? Eu fiz uma junção em string, em texto, do número da sessão e da zona. Então, deixa eu até tirar aqui, que esse uf é do anterior. Junção de zona e sessão. Então, eu criei uma coluna chamada zona sec, que é o quê? A coluna nrzona, número da zona, aqui mapeada como string, porque ela é um número, é um número inteiro, junto com um caractere de underscore e a coluna número da sessão também mapeada como string. Então, eu estou juntando esses dois números como texto. Eu pego o texto do número da zona, underscore, texto do número da sessão. E aí a gente vai acabar com uma coluna que tem como caracteres únicos isso aqui. Então, cada um desse é zona, sessão, zona, sessão, zona, sessão. Isso não vai ter correspondência em lugar nenhum, então ele vai funcionar muito bem como um índice, porque ele vai ter só valores únicos. E aí eu faço o pivô, então agora eu estou jogando isso em uma variável, que vai ser o data frame, boletim de urna, São Paulo, prefeito, pivô, pvt, e eu faço o pivô da tabela usando como índice aquela coluna que eu criei, zona sec, e o número da zona. Eu vou ter os dois como colunas de índice. Valores, a quantidade de votos, colunas, nome dos votáveis. E aí eu termino com um data frame assim, ó. Vê que ele tem bem menos coluna, tem 14 colunas, e 26.513 linhas. Então eu tenho aqui a coluna zona sec, o número da zona. Por que eu deixei o número da zona e não tirei ele, né? Eu não usei só o zona sec. Porque eu quero depois usar isso aqui. Porque depois eu quero fazer agregação por zonas. Eu quero pegar todo mundo dentro da mesma zona eleitoral e somar, por exemplo. Então eu preciso deixar essa coluna aqui. E aí eu não coloquei ela aqui porque ela não tem quantidade de votos, sabe? Então eu tive que fazer essa montagem aí. Então aí fica a zona aqui. E aí cada candidato, né? Cada um aqui, votos nulos, votos brancos e nulos. E a quantidade de cada um teve em cada zona eleitoral. E aqui pra gente ver uma soma disso. Então ele vai somar dentro de cada coluna todos aqueles valores. O zona sec fica uma coisa bizarra porque ele soma as strings. Então ele junta os textos num negócio gigante. Não serve pra nada. Número da zona também não serve pra nada. Porque ele tá somando o número da zona. Não tem significado nenhum. E aqui os candidatos. E se a gente olhar essa soma, isso bate com o que tá no portal de resultados do TSE. Ah, então aqui, por exemplo, Guilherme Boulos, 1.776.127. É o que tá lá no portal de resultados do TSE. Se vocês não acreditam em mim, deixa eu mostrar. Então olha aí, ó. Resultado do primeiro turno. Isso aqui que vocês viram na TV. 1776.127. 1776.127. Paulo Marçal, 171.9274. Cadê aqui? 171.9274. Então esse aqui é a totalização dos votos. Dá pra fazer direto pelo boletim de urna. Agora se a gente quiser olhar por zona eleitoral. Eu posso usar a função groupby do Pandas. Pra ele olhar todo mundo que tem o mesmo número de zona. E somar todo mundo dentro daqueles números de zona. O problema é que quando eu faço só o groupby soma, eu vou acabar com um data frame que tem essa coluna aqui que eu não quero. Porque ela é a soma dos strings daquela coluna que a gente criou. Então a gente vai tirar ela, tá? Antes de olhar os resultados. Então eu vou fazer o seguinte. Deixei aqui marcadinho. Primeiro eu vou retirar a coluna zona sec. Que é essa construção aqui. O df.drop. Columas. Columas. Zona sec. Depois eu vou agrupar pelas zonas e somar dentro de cada zona. Que aí eu vou fazer o groupby, zona e sum. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou resetar o índice desse data frame. Pra que eu tenha o número da zona como coluna. De novo. Porque quando a gente faz o groupby ele soma. E depois eu vou resetar o índice do data frame. Pra que ele volte a ser uma coluna e deixe de ser aquele índice separado. Só porque depois eu quero usar ele de novo. E aí eu vou fazer isso numa paulada só. Tá? Então eu vou fazer o data frame. Drop colunas. Ponto. Groupby. Zona. Ponto soma. Ponto. Reset index. E aí eu tenho essas colunas aqui no nosso novo data frame. Quer olhar o data frame? Vamos ver aqui. Vamos ver que agora ele mostra até o negócio todo, né? Porque tem menos linhas. Então o nome do votável, o número da zona, virou uma coluna. Isso aqui era o índice. E cada candidato somado por sessão. Vê que agora só tem uma vez o número da zona. Tinha vários, né? Então agora tem uma vez. Zona 1, 2, 3, 4. Aqui o número das zonas eleitorais. E até aqui embaixo. São 50 e poucas zonas eleitorais. 57, né? Porque começa o índice aqui no zero. Certo? Certo. Então o índice está no zero. Vai até 56, 57 zonas eleitorais. Aí a gente pode olhar as colunas. E a gente pode fazer o número das zonas. Não precisava nem ter posto o nick aqui, né? Porque agora já está somado ali. Mas coloquei e dei um sorte para organizar numericamente. Então a gente vê o número das zonas eleitorais. Chama o lente aqui para ver quantas tem. 57 zonas eleitorais. E esses números aqui. Muito bem. Aí com isso a gente pode começar a juntar com outros dados. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa. de zonas eleitorais do estado de São Paulo. Que eu não lembro de onde eu consegui esse mapa. E eu vou deixar disponível para vocês também. É muito... Chega a ser bizarro o fato de que a gente não tem... Eu vou deixar aqui enquanto eu falo. Esse é o mapa das zonas eleitorais. Mas é bizarro como a gente não tem um dado oficial da justiça eleitoral das zonas eleitorais. A gente não tem um mapa disponibilizado nem pelo TRE, nem pelo TSE. E eu acho isso muito estranho. Dois anos atrás quando eu fiz esse vídeo dos mapas eu falei a mesma coisa. Eu não consigo entender por que isso não é feito. Colocar os cartórios eleitorais para trabalhar, alguma coisa assim. Mas não tem. Então você tem que ficar fuçando na internet. E você acha as coisas em lugares mais estranhos assim. Então, por exemplo, você acha um grupo de discussão daquele Google Groups de 2018. E o povo está discutindo isso. E alguém fala, olha, eu consegui esse mapa. Também não sei aonde. Disponibilizou para o pessoal. Eu consegui baixar de lá. É muito estranho. Tanto que as zonas, a gente vai ver, elas não estão atualizadas. Mas para o que a gente quer fazer aqui, funciona. Então, eu vou ler ele aqui usando o GeoPandas. Ele está no formato GeoPackage. Os dados, o original era o shapefile, eu converti para GeoPackage. Então, a gente lê ele aqui como GeoDataFrame, zonas, eu chamei. Então, ele tem o número do objeto, o número da zona eleitoral, que é importante para a gente. A cidade sede, o nome da zona e o formato, a geometria do polígono. A gente pode plotar isso usando a própria função do GeoPandas. E a gente vê as zonas eleitorais. Mas, claro, aqui a região metropolitana tem mais zonas do que as outras. Aqui, aquelas colunas que a gente viu. Vamos ver aqui os valores únicos da sede. Então, aqui as cidades que pertencem, a zona eleitoral pertence a qual cidade. Primeiro aqui já deu sorte em São Paulo, não precisa nem procurar na lista. Então, a gente vai fazer de novo aquela mesma história de selecionar do nosso data frame, do nosso mobilidade, a partir do nome. Aqui eu já coloquei direto, nem criei a variável como no outro, mas fiz um GeoDataFrame zonas de São Paulo, que tem as zonas eleitorais que estão na cidade de São Paulo. São 58. E aí você vai olhar para mim e falar, poxa, mas não era 57 que a gente tinha visto lá em cima? Eu falo, era. Se a gente olhar aqui a lista dos dois, então esse é o que veio do GeoDataFrame, do GeoPacket, daquele arquivo de SIG, e já dá de cara, dá para você ver que ele tem um número a mais, que o último aqui termina em uma posição diferente. Então, ele tem realmente uma zona a mais que o arquivo dos boletins de urna, se a gente for ver, eles não têm essa zona aqui, o A398. E se a gente for olhar no TRE, no TSE, acho que é no TRE, tem a informação de que foi, essa zona 398, ela foi quebrada em duas. Então, eu estou aqui na página do TRE de São Paulo, e tem esse aviso aqui, redistribuição do eleitorado. Avisa que teve uma redistribuição de algumas zonas eleitorais. Se a gente ver aqui, então a gente consegue achar, por exemplo, aqui, a partir de dezembro de 2023, zonas eleitorais interior capital. E olha ela aqui, Vila Jacui 398. Vila Jacui 398. Então, foi quebrada na... Parte dela foi para a zona 247, São Miguel Paulista, e parte foi para 326, Hermelino Matarazzo. Então, quando a gente fizer o mapa, a gente não vai ver essa zona 398. Mas tudo bem, porque, para o que a gente quer ver aqui, para o Big Picture, acho que não tem muito problema. É esse pedacinho aqui, está vendo? Essa pequenininha aqui, que eu estou com o mouse em cima, é a 398. Então, uma parte dela agora está nessa do lado, e uma parte está nessa do outro lado. E aí, quando a gente fizer os mapas, isso aqui vai ficar como um buraco, porque não tem a zona 398 para mostrar. Aqui, o mapa que a gente fez da seleção, da zona da cidade de São Paulo. E agora, eu vou juntar, então, esses data frames. Eu vou juntar o data frame dos votos, que a gente fez lá, fez toda aquela soma, aquele pivô da coluna, com a soma dos votos por sessão. E eu vou juntar isso com o data frame do mapa, para que eu consiga mostrar no mapa os valores dos votos somados por sessão. Então, aqui, olhando de novo as colunas do data frame, dos dados de Prefeitura de São Paulo, pivotado, soma por sessão, tem essas colunas aqui. O data frame do mapa, das zonas de São Paulo, tem essas colunas aqui. Então, eu preciso de uma coluna que tenha o mesmo nome, uma coluna que tenha a mesma informação, com o mesmo nome, para que ele junte. Então, para isso, eu faço uma renomeação aqui. Então, eu pego o data frame das zonas e renomeio a coluna Z final, que é essa aqui, para NR zona, para ficar igual do outro arquivo lá, que veio do boletim de urna. Então, aí eu renomeio aqui, vira NR zona, e aí eu faço um merge do data frame zonas, com o data frame pivotado dos prefeitos e tal, onde, em qual coluna? Na coluna NR zona. E aí eu termino com um data frame assim, que eu tenho o número do polígono, o número da zona, a sede e tal, tal como já tinha no data frame anterior, do mapa, a geometria do polígono, e aí entram as informações de quem? Dos candidatos. De cada candidato, voto somado por sessão. Isso vai permitir a gente fazer os mapas por sessão. Aqui eu criei algumas variáveis, só para facilitar a minha vida, para chamar o nome das pessoas, sem ter que ficar chamando a string toda, e depois vai facilitar também fazer uns gráficos um pouquinho mais automáticos. Então, eu coloquei em ordem alfabética, o nome aqui com uma siglazinha assim. E aí a gente começa a plotar. Então, olha só, deixou... Aqui está bom o tamanho, né? Então, eu posso chamar a função plot direto no data frame. Eu vou usar a coluna aqui como exemplo, a primeira ali das variáveis dos nomes candidatos, que é o GB. Guilherme Boulos, tamanho da figura, uma escalinha de cor. Então, a gente vê pela cor, onde esse candidato teve mais e menos voto. Quanto mais escuro, menos voto. Quanto mais claro, mais voto. Então, a gente vê que aqui na zona sul teve bastante voto. Essa zona eleitoral aqui teve muito voto. Zonas mais centrais aqui, menos voto. Mas é uma situação um pouco diferente do que vinha acontecendo nas eleições municipais aqui em São Paulo. Deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês verem. Então, eu vou deixar inteiro aqui. Acho que dá para deixar tudo na tela, né? Daqui a pouco eu subo. Eu sei que eu estou em cima do Boulos aqui, mas daqui a pouco eu subo. Então, vamos só ver a construção do gráfico. Criei uma lista com os votáveis. Eu estou chamando aquelas variáveis de antes para chamar o nome. Crio uma figura com quatro subplots. E aí, para cada subplot desse, eu crio um eixo, chamo o votável daquela lista e faço o plot para cada um deles. Então, eu chamo... É o mesmo que eu estou fazendo aqui em cima, só que num looping. E agora vocês conseguem ver melhor para cada um. Então, fica com um gráfico de votação para o Boulos, para o Marçal, para o Ricardo Nunes e para a Tabata Amaral. E aí, a gente começa a poder comparar o que aconteceu em São Paulo, começa a poder até pensar em análise eleitoral. Então, a gente, de novo, Quanto mais escuro, menos voto. Quanto mais claro, mais voto. A gente vê aqui, todos eles tiveram votações boas aqui na Zona Sul. Ricardo Nunes até mais. No Centrão ali, tanto o Marçal quanto o Nunes tiveram poucos votos. Boulos, mais ou menos. Pouco também. Tabata ganhou mais voto nessa zona aqui. Aqui, se não me engano, pega Pinheiros, Butantan, Lapa, coisas assim. A Tabata teve pouco voto de uma maneira geral nas periferias. Boulos também teve pouco voto aqui. Zona Norte, Zona Leste. Flávio Marçal, uma quantidade de votos geralmente boa. Você vê que não tem grandes zonas. Tirando aqui a zoninha mais central. Essa zoninha aqui, você não tem grandes diferenças. Tudo uma cor mais para o meio aqui. Então, quantidade de votos bem razoável. E o Nunes também um pouco mais na linha do Boulos aqui, mais polarizado, com mais diferenças entre as sessões. Aqui, para vocês verem, esse eu trouxe de uma matéria, acho que é do G1, mostrando como é que foi a eleição de 2020 e a eleição de presidente de 2018, fazendo os paralelos. Mas olha só, essa aqui foi a eleição onde o Boulos tentou ser prefeito de São Paulo em 2020. e olha a diferença. Então, ele teve votos fortes aqui, na periferia, aqui, zona sul, ZL. E o Covas teve muito voto aqui nessa, toda essa zona central. Menos o centrinho da cidade, que ele teve um pouquinho menos. E o Covas também teve um pouquinho menos de voto em volta da zona central. Então, essa polarização, essa dicotomia grande entre zona central e zona periférica, que era muito comum, tanto que em 2020 isso aconteceu na eleição municipal. E, essencialmente, o mesmo desenho acontece na eleição presidencial de 2018, onde o Bolsonaro ganhou nas zonas aqui, que estão em verde, e o Haddad nas zonas em rosa, mostra, né, mostrava, então, essa separação muito grande entre periferia, que todas as mídias colocavam, periferia, esquerda, centro, mais para a direita. E, agora, a gente não vê mais isso. Esse desenho não está nos mapas mais, né? Então, isso é algo que o pessoal da análise política realmente vai ter que se debruçar agora. Então, olhando agora os três candidatos mais bem colocados. Vamos olhar aqui Boulos, Marçal e Nunes, né? Que todos ficaram ali perto dos 27%, se não me engano, 28%, e a Tabata ficou com 10%. Então, para a gente olhar números mais parecidos e entender o que aconteceu nesses três, Bom, não vou dizer entender, mas vamos dar uma olhadinha entre esses três. Então, a gente pode olhar só eles. Vou começar fazendo o histograma, então, crio uma figura com três plots, com três subplots, e para cada um eu faço o gráfico do quantos votos, né, ou em quantas zonas eleitorais essa pessoa teve mais voto. Então, a gente vê aqui, ó, o Boulos tem um pico perto aí dos 35 mil votos, em mais ou menos dez sessões eleitorais, não tem voto muito baixo, né, então não tem sessão eleitoral com zero voto para ele, também a sessão eleitoral é uma coisa grande, quer dizer, a zona eleitoral é uma coisa grande, né, nas sessões aí sim você pode ter e vai ter zero voto em alguns lugares. E ele chega até a ter zona eleitoral com um pico de 60 mil votos. O Marçal, aqui o limite dele é 40 mil, então, né, mas ele tem um pico muito forte com várias zonas eleitorais onde ele alcança seus 35, 30 e poucos mil votos aí, também desce aqui um pouquinho para baixo dos 20. E o Ricardo Nunes é entre 20 e 50 mil votos também com pico aí nos 35. Então, pico mais ou menos no mesmo lugar, mas a quantidade de zonas eleitorais que deram esse tanto de votos aqui para o Marçal, por exemplo, foi maior, né, que é o que a gente viu no gráfico ali, a cor menos, né, entre os extremos da escala de cor. Aqui eu vou fazer três mapas, então, de novo, subplots, e eu vou fazer três mapinhas iguais àqueles lá de cima, um para o Boulos, um para o Marçal e um para o Nunes com uma outra escalinha de cor. Então, aqui, olhando só para esses três, a gente vê, né, uma visão um pouquinho mais detalhada daquilo que a gente tinha visto no outro lá. O Boulos performando bem na periferia, mas não tanto aqui, por exemplo, nessa parte da periferia. O Marçal mais homogêneo, talvez, né, não homogêneo, mas mais ali na média da coisa, né, tirando aqui o meio. Se não me engano, isso aqui é Pinheiros e tal. E o Nunes com algumas, um pouco mais de variação, algumas sessões onde, zonas onde ele tem pouco voto, mas o Boulos com mais sessões onde ele tem pouco voto espalhadas pela cidade. E a zona sul, que aqui é aparelheiros e tal, né, o Boulos aí com um tanto de voto, o Marçal mais ou menos a mesma coisa, talvez um pouquinho mais que ele, e o Nunes com bastante voto aqui embaixo. Então, veja, aqui ele levou fácil essa zona eleitoral aqui. Agora, para a gente olhar todas as urnas, que se vocês lembram da eleição passada, a gente teve uma, toda uma questão do modelo da urna, tinha gente fazendo análise maluca, dizendo que o gráfico tinha uma linha reta, que se você, que mostrava que era falso e tal, e a gente mostrou que não, que aquilo é, que a fórmula dos pontos distribuídos no gráfico é a forma esperada, tem um motivo para isso, não tem nada de errado. Então, eu também coloquei esses gráficos aqui. Vocês estão vendo que eu fiz três vídeos na eleição passada e eu estou juntando praticamente tudo num só, tirando o gráfico da totalização que não deu para fazer. Então, eu estou voltando para o data frame antes de fazer a soma pelas sessões. Então, eu estou voltando para o data frame que só tem o pivô com as colunas de cada candidato e ali todas as zonas. E aí, a gente vai olhar urna por urna o que está acontecendo. Eu vou tirar a coluna da zona seca, assim como eu tirei lá da outra vez, porque essa zona aqui não vai, essa coluna não vai adiantar para nada, ela só serviu para fazer o pivô. E olhando o máximo, o que é que eu tenho? Então, eu tenho que, esquece esse aqui, porque também eu estou olhando o maior número da zona, mas, por exemplo, o Boulos, ele tem 223. O que é isso? Quer dizer que, então, o máximo de votos que o Boulos teve em uma mesma sessão eleitoral, ou seja, uma mesma urna, é 223. O máximo de votos que o Marçal teve em uma mesma urna é 123 e o máximo de votos que o Nunes teve em uma mesma urna é 140. O mínimo, como a gente podia esperar, é zero. Então, há urnas em que o candidato não recebe nenhum voto, normal, isso também, isso é esperado, dependendo do lugar que você está votando. E na média, é interessante, porque mesmo aqueles números sendo bem discrepantes aqui, 123, 140, bem próximos aqui no máximo, Boulos, 223, nossa, muito mais. Só que quando você vai ver a média dos valores, tanto Boulos, quanto Marçal, quanto Nunes, estão muito próximos. 66, quase 65, quase 65, quase 68. Então, aqui, 68 quase, o Nunes acabou ficando em primeiro, 67 quase, Boulos ficou em segundo, 65 quase, Marçal ficou em terceiro. Olha, interessante até olhar esse valor aqui. E aí, vamos fazer um gráfico para todas as urnas. Então, agora, eu vou fazer um gráfico de dois, um gráfico de dispersão, scatterplot. Então, eu vou olhar candidatos dois a dois. Nesse gráfico aqui, eu estou olhando todos os votos do Boulos contra todos os votos do Nunes. Então, eu estou fazendo um plot aqui, estou pegando a coluna do Guilherme Boulos e comparando com a coluna do Ricardo Nunes, usando aqueles mesmos nomes de variáveis lá em cima. E aí, então, a gente tem duas grandes áreas no gráfico. Então, essa área de baixo, que está para baixo da linha, essa linha vermelha, ela é 1 para 1, 200, 200, 50, 50, assim por diante. Então, aqui embaixo é onde o Boulos tem mais voto que o Nunes. Então, esse pontinho aqui, é aquele máximo, 224, não é algo assim? Então, o Boulos tem 224 e o Nunes tem menos de 30, menos de 25. Em comparação, esse ponto aqui, o Nunes tem 140 e tanto, que é o máximo dele, e o Boulos tem 60, ou algo assim. Então, tudo que está do lado de cá, de baixo da linha vermelha, é onde o Boulos tem mais voto e o que está do lado de cá é onde o Nunes tem mais voto. Sempre vai ter um limite que passa aqui, assim, nessa outra diagonal, que depende do número máximo de votantes naquela urna. Se você olhar o número máximo teórico de votantes naquela urna, as pessoas aptas a votar, não, você não precisa fazer isso pelo número de pessoas que votaram, mas pelo número máximo de votantes, e aí você traça uma linha aqui, e aí você não pode ter voto para lá daquela linha, porque aquela linha mostra o máximo que pode ter de todos os votantes. E aí, por isso que em alguns lugares você fica com uma linha reta, muito bem marcada porque mostra a polarização das coisas, mas é normal. Então, a gente fica com essa número de pontos, tem lugar que os dois têm pouco voto, aqui você tem uma tendência, pequena quantidade de urnas onde o Boulos tem mais voto, mas aqui também é o contrário, e também a gente pode olhar isso para os três. Então, de novo, vamos fazer três subplots, votos por urna, aqui, então, Boulos e Nunes, Marçal e Nunes, para ficar o Nunes aqui no eixo Y igual, e aqui sobra a última combinação que é Boulos e Marçal. Então, Boulos com Nunes, é aquele gráfico que a gente acabou de ver, uma dispersão aqui. Boulos e Marçal é bem parecido, é interessante, então, alguns pontos aqui são mais ou menos os mesmos pontos daqui, que pode mostrar a questão da esquerda direita, então a esquerda em alguns pontos ganhando do que é considerado mais para o campo da direita. E Marçal e Nunes, eles já têm uma concentração aqui, o Nunes ganha em termos de votos aqui, ele tem mais pontos por lá de cá, mas ele não tem tanta dispersão, então mostra que eles, pelo menos na minha visão, que eles pegaram mais ou menos o mesmo grupo de pessoas. Aí eu tentei fazer um gráfico, eu pensei em fazer, será que eu consigo mostrar as zonas eleitorais, porque aqui estão todas as urnas, será que eu consigo ver variações entre as zonas eleitorais, igual a gente viu lá no mapa, será que eu conseguiria ver neste gráfico aqui? Então aí eu chamei a biblioteca Seaborn, porque ela tem a opção de colocar o rio, que é a cor, ele classifica por uma outra coluna que você dá para ele. Então eu estou fazendo um scatter plot, usando os dados aqui daquela tabela pivotada, para o eixo X Guilherme Boulos, para o eixo Y Ricardo Nunes, a cor eu chamei o número da zona e aí ele fez esse gráfico aqui. Então ele separa um pouco, mas não é o que a gente quer, porque pela legenda a gente já vê que ele não separou todas as zonas. O que acontece é que ele vê que a coluna é numérica e aí ele faz um range de valores, ele separa em intervalos que ele julga interessantes. Mas a gente quer ver essa coluna como se ela fosse categórica, como se cada zona fosse uma coisa diferente. Uma das maneiras de forçar o Seaborn a fazer isso é colocar uma paleta de cores. Se ele entende o rio como uma variável numérica, ele vai fazer essa separação em ranges de valores aqui. Agora, se você força uma paleta de cores para ele aqui, aí ele vai entender como categórico e aí ele vai fazer o gráfico, só que fica uma coisa um pouco difícil de ver, porque agora cada zona tem uma cor, o problema é que tem muita zona, vira uma zona e as cores vão também começar a se repetir. Mas a gente começa a ver variações. Então a gente vê essa zona aqui, eu não sei se esse marronzinho é da zona 6 ou é da zona 254, eu não sei qual zona é, mas a gente vê que tem uma variação do resto. Então eu fiquei pensando em como mostrar essa variação no gráfico para vocês. Então é por isso que eu chamei aquela outra biblioteca lá em cima que é o convex rule do SciPy. O convex rule, o que que é? Convex rule em português seria a fronteira convexa. E assim, você tem um conjunto de pontos espalhados e aí você desenha o polígono convexo, não pode ser, não pode ter reentrância, não pode ser côncavo, o polígono convexo de área mínima que engloba esses dados. Isso é a fronteira convexa. Então eu pensei em desenhar a fronteira convexa para cada conjunto de pontos e sobrepor elas. E aí se você acompanha o canal, você pode me dizer, poxa, você mostrou pouco tempo atrás um programa que fazia isso, que é o Simago Gráfica, que ele já tinha a opção de você clicar no botão, fazia o scatter plot e ele já, clicava no botão e ele já mostrava as fronteiras convexas. Não dá para fazer nele? E aí eu vou te dizer, eu tentei fazer nele, mas pelo menos nos dois computadores que eu tentei, ele travou, ele não aguentou o arquivo todo. A bem da verdade, eu não dei para ele esse arquivo aqui, esse arquivo da tabela pivotada, separada por prefeito. Eu dei o arquivo inteiro e eu queria que ele filtrasse o arquivo inteiro do boletim de urna, mas ele não aguentou. Talvez se eu desse esse arquivo aqui fechadinho para ele, se eu exportasse isso aqui como arquivo, ele fosse aguentar, porque aí são menos dados. Mas mesmo assim, como eu já estava aqui no Python, eu resolvi seguir no Python e usei a biblioteca com o X-Rubo do SciPy. Para fazer um teste, eu separei uma zona, separei dois candidatos, fiz uma figura e aí o que eu faço? Eu pego, gero um data frame temporário, onde eu separo só o candidato, os dois candidatos que eu estou olhando, tirando os outros candidatos da lista e a zona. Aí eu faço uma separação onde essa zona é aquela que eu selecionei, no caso aqui foi a 346, que é a zona que eu voto. Aí eu pego os valores dos votos dos dois candidatos que eu selecionei aqui e jogo isso para uma coisa separada que vão ser os meus pontos para calcular o convexo 1. Então eu vou ter pontos no espaço agora, voto de um por voto do outro, vou ter um monte de pontos espalhados e em cima desses pontos eu calculo a fronteira convexa. E aí eu ploto isso. E aí tem essa construção aqui para plotar, eu estou chamando a função fio que vem do matplotlib que ele vai plotar o polígono preenchido. E essa construção aqui ela é assim mesmo, ela é meio bizarra e demorei para entender um pouco ela. E o que acontece? A função convex rule, por algum motivo que eu não sei, ela retorna vários valores, ela retorna entre eles a lista dos vértices. Mas não é a lista dos vértices com valores xy. xy no vértice 1, xy no vértice 2, não. Ele retorna o índice dos pontos dessa lista de pontos que pertencem à borda da fronteira. Então você tem um conjunto de pontos e eles têm lá, eles estão numa lista, cada um deles vai ter o índice, de zero até sei lá quantos pontos você tiver. E o que a função convex rule retorna é para dizer qual desses pontos pertence à fronteira convexa num sentido anti-horário para ajudar. Então ele diz, olha, o primeiro ponto da fronteira convexa é o seu ponto de número 200. Ah, o segundo ponto da fronteira convexa é o seu ponto de número 2, depois é o 315, depois é o 10. É uma coisa muito estranha. Então eu tenho que fazer dentro da lista aqui de pontos, que é um data frame também, eu tenho que chamar a função iloc para localizar a linha e aí eu vou localizar como? Eu vou localizar todas as linhas que pertençam ao candidato 1 que tenham esses índices aqui, que é a lista de vértices da fronteira convexa. Aí eu faço isso para o candidato 1 e para o candidato 2. Candidato 1 ele está colocado aqui como x na posição do x e o candidato 2 na posição do y. e aí ele plota isso daí. Então é um negócio meio bizarro assim, mas funciona. Então eu plotei aqui para vocês verem. Então esses são todos os pontos dos votos das urnas da zona 346, tem bastante urna lá dentro, e aqui a fronteira. Então ele dá essa lista aqui de uma maneira estranha. Ele diz quem é esse ponto no data frame, depois quem é esse ponto, quem é esse ponto, quem é esse, assim por diante, em sentido anti-horário, e a gente tem que fazer essa seleção para plotar. O importante é que funciona. E com isso a gente consegue fazer uma funçãozinha que plota o convex rule para todas as zonas. E aí para cada zona eu vou fazer a mesma construção que eu fiz no outro, só que dentro de um looping. E aí eu fiz aqui três subplots, então voto por urna e zona fazendo convex rule para aquela mesma, aqueles mesmos parzinhos de candidato. Então Guilherme Boulos e Nunes no Y, Pablo Marçal no X, Nunes no Y, Boulos no X, e Nunes e Pablo Marçal no Y. E aí a gente vai ter isso aqui. Então olha que interessante, cada polígono aqui representa uma zona eleitoral. Então a gente tinha aquela nuvem de pontos e a gente vê que tem diferenças dentro daquela nuvem de pontos a gente tem subdiferenças. Então a gente tem um polígono aqui que mostra bem ali onde o Boulos teve mais voto que o Nunes, a mesma coisa aqui onde o Boulos teve mais voto que o Marçal, mas que dentro dessas zonas você tem subzonas bastante diferentes. As zonas eleitorais não se comportam igual, tal como a gente já tinha visto no mapa, que a quantidade de votos era outra e tal. E aí quem estivesse fazendo análise da campanha por exemplo, poderia separar isso e fazer um voto, um voto não, um gráfico por zona eleitoral, fazer todas as 57 zonas e ver como que a coisa se comportou para entender o que o eleitorado votou assim ou assado e aí você poderia fazer todas essas análises. Eu não vou fazer as análises mais aprofundadas porque nós não estamos aqui para fazer análise eleitoral, nós não somos comentaristas de política. A gente está aqui só para mostrar o tratamento dos dados. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido informativo, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou fazer isso para o segundo turno também. Aí a gente vai ter uma polarização maior, a gente vai ver o que acontece. Tal como das outras vezes, eu vou deixar os links aí embaixo do TSE, dos dados, do SPYDER, e eu vou colocar o notebook lá no GitHub, tal como da outra vez, tem lá o nosso repositóriozinho de dados de eleições. Então, eu vou colocar o notebook desse ano, vou colocar o dado do Geopackage das zonas eleitorais. Usem com cuidado porque a gente não sabe nem onde ele veio, mas dá para dar uma olhada inicial. E é isso. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar uma olhada e se você está inscrito, continue inscrito no canal, porque às vezes as pessoas são desinscritas sem motivo nenhum, então vê se você continue inscrito, porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda a divulgar para mais pessoas. Também aproveita, deixa seu like, que é de graça, não paga nada e ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender o que você gosta, entender o que ele vai te recomendar, recomendar esse vídeo para pessoas que tenham gostos parecidos com o seu. Eu vou ficando por aqui. Para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí